No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês mais uma novidade da linha Cuide-se Bem de Boticário. Tô aqui com alguns produtos da linha Show de Banho. Uma seguia amiga que comentou aqui no YouTube, deixou um comentário pedindo esse teste. Não tem como acompanhar, de fato, esse mundo da beleza. Se não fossem vocês, eu estaria por fora de muita coisa. Comprei três produtinhos. Tô aqui com o Body Splash, o hidratante e sabonete borbulhante. Que já adianto pra vocês que fiquei chocada com esse produto aqui. Simplesmente um dos mais inusitados que eu já testei até hoje no quesito ali de banho. Já já falo mais detalhes. Depois da linha Bispoide, sei que muitas de vocês ficaram meio decepcionadas com o Boticário. A fragrância não foi uma coisa assim muito esperada, assim como a fixação e duração. Mas aí Show de Banho traz ali mais uma esperança. Ela vem mais com aquela proposta pra você ficar cheirosinha, confortável com os banhos. Que a gente já entende até pela apresentação mais divertida. Eles trazem uma pegada de nostalgia. A identidade visual é um patinho com um som, com um fone de ouvido tomando banho. Quando tá com vários itens, eu comprei apenas três porque não dá pra acompanhar tudo, né? Apesar da tendência ter insistido bastante pra eu comprar o sabonete de patinho pro Alan Júnior. Que ele tava junto comigo. Falei, não moça. Ele não vai usar esse sabonete ainda. Ele usa o sabonete ali pra beber e tal. Enfim, deixei passar. Vamos pela sequência. O sabonete espumante. Ele vem nesse formato aerosol. Como se fosse de desodorante. O topinho dele aqui. Fui convencida a comprar o Body Splash por conta da fragrância que eu senti na loja. Uma fragrância gostosa, confortante. Que me trouxe a lembrança. Algo levemente fresco, ao mesmo tempo de lavanda. Eu gostei. E o hidratante. Que é sempre um dos produtos que vocês pedem pra eu testar. Apesar de... Os hidratantes da linha Cuitse Bem em específico. E não tem me agradado tanto. Eles não tem uma boa adoração na minha pele. Tem uma textura ali que fica meio esbranquiçada. Demora pra pele absorver. Um dos meus favoritos, sem dúvida, é de Lily. Aquele potão amanteigado. Intenso. Que deixa o toque da pele muito hidratada. Perfumada por bastante tempo. Mas trouxe pra relatar pra vocês a fragrância na pele. E usar combinado ao Body Splash. Que eu já vi essa dica no TikTok. Muita gente comenta pra intensificar a fragrância. Seja de um, de outro, usar combinado. Então, vamos começar por esse aqui. Sabonete espumante. Que foi o primeiro que eu usei. A própria embalagem, a marca traz um destaque. Espuma super refrescante. Diz que é pra agitar bem antes de utilizar. E vem a mensagem. A característica da linha em si. Quando eu era criança, a hora do banho era tão divertida. Todo dia, uma distração diferente. Brincadeiras com patinho de borracha. Jogar a espuma pro alto. Dar risada com penteados engraçados. Meu banho, quando era criança, não era muito assim não. Era bem básico. Enfim. Muito se bem, show de banho. Chegou pra fazer você reviver esse momento. De maneira leve e descontraída. Como a vida adulta também merece. Te deixa com aquele cheirinho gostoso de banho tomado. Com uma fragrância floral e confortável. O sabonete borbulhante show de banho oferece espuma borbulhante divertida, limpa, renova e hidrata a pele, sensação refrescante e com glicerina vegetal. E aí, gente? Não tem noção o que é esse produto aqui. Fui tomar meu banho de boa, tranquila. Gente, quando eu borrifei, a pressão disso aqui é coisa surreal. Não só uma pressão que parece desodorante, ele sai uma fumaça, mas quando sai a espuma, sai um gelo. Deixa eu tentar demonstrar aqui pra vocês. Tem que agitar bem antes. Gente, parece até um choquinho de tão gelado. Nossa, esse cheiro é muito gostoso. É um cheiro refrescante. Olha, olha quando toca. Quando toca, dá tipo esse choquinho muito gelado. É inexplicável. É textura de glicerina mesmo. Do sabonete espumante, o cheiro é fresco. Traz um fundo de lavanda. Eu consigo perceber essa lavanda. Na hora eu não consegui descrever muito detalhadamente, assim, ficou uma coisa mistura na minha cabeça. Falei, gente, tem um pouquinho de cada coisa aqui. Tem floral. Mas ainda mais o fresco. E uma coisa que me remete a algas marinhas. Eu botei o Alan pra testar. Não falei exatamente como que era a atuação do produto. Só falei que era uma espuma de banho. Eu queria ver a percepção dele de imediato, assim, a reação dele. Gente, ele deu um susto. O Alan vai testar também. Só dar uma agitada. E aplicar igual a espuma de banho. Eu pedi pra ele dar uma afungada aqui e ver o que ele tava sentindo. Qual foi sua percepção do hidratante? Cheiro bom, gostoso. Mas tinha um leve fundinho de tipo um desinfetante, assim. Algum produto que... Não seja ruim, mas é gostoso. Eu gostei do cheiro. Eu também gostei. Particularmente, eu achei bom. Também. Achei um pouquinho diferente do Body Splash, mas tem... É esse aqui, tem o mesmo cheiro, esse aqui? É, tem que ter. Vai lá, me diz. Já volto. Tá, vou filmar daqui de fora a tua reação. Você vai falando aí, quem que acha. Tá, tá legal. Saiu lá. Parece um todorante. Caraca. Que isso, cara? Não vai passar. Você tá muito gelado. Cara. Eu tô falando que é quente. Você tá muito gelado. Você tá estourando as bolhas. Aham. Nada é que eu não sei o que é. Cara, você tá muito gelado. Ai, que longe do que... É isso que eu pensei. Tudo. Gela tudo. E quanto à fragrância, na mesma hora, ele falou que trouxe a lembrança de produtos de limpeza. Estavam em pó, desinfetante. Depois que ele comentou, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, não é que é verdade? Mas não é ruim, não. Eu adoro o cheiro de produtos de limpeza. Não sei especificar bem ao certo o quê, mas é gostoso. Tem esse fundo refrescante. Ao mesmo tempo, me lembra lavanda. Lavanda também é uma fragrância que a gente... Normalmente, eu compro produtos de limpeza com essa fragrância. E aí, eu até comentei com ele. Falei, deve ser isso. Vou botar meu braço aqui. Mas isso tá suave. Vocês têm que ver em contato com a água. Vai criando uma espuma. Esse foi o produto que mais me chocou. Inesperado. Quanto à limpeza. Eu sou uma pessoa que gosta do contato ali com o sarbonete. Seja líquido, em barra. A sensação que parece que não tá limpando. Porque a experiência da espuma em si, a textura, o barulhinho gelado, bem presente, atrapalhou meus sentidos de ter a percepção que limpou minha pele. O gelado é presente. Eu acho que vai ser um ótimo produto para o verão. Tipo, no calor, você sentia aquele geladinho. Mas achei muito inusitado. Bem geladinho, refrescante. E o melhor, não esperava que ele fosse deixar minha pele perfumada. Justamente por conta desse mix de ações, né, que ele promove. Mesmo depois do banho, é porque eu lavei a pele aqui e agora eu tô fundando. Mas foi a mesma percepção que tive. Pós banho, manteve a fragrância do produto. De leve, mas manteve. Sim, inusitado, mas muito aprovado. Sabonete borbulhante, custa R$ 49,90. Foi por isso que eu paguei. Como todo lançamento, levando dois ou três produtos, acima de três produtos, sem 20% de desconto. Então ele saiu mais em conta. Pela atuação, algo bem diferente, assim, revolucionário, na minha opinião. E que a fragrância se mantém por um tempinho na pele. Achei que valeu a pena, tá? Gostei da experiência, apesar de muito inusitado. E também comprei hidratante. Hidratante nessa versão de uma quantidade menor, 200ml de produto. É loção desodorante hidratante. Promete as mesmas características dos hidratantes já de Cuide-se Bem. 48 horas de hidratação. Pele macia, sedosa e perfumada. Absorve rapidinho e desodoriza. Textura leve e hidratação potente. Como eu disse, os hidratantes de Cuide-se Bem normalmente não absorvem tão rápido na minha pele. Fica aquele branquinho, meio enjoado e demora pra absorver. Esse, eu já senti uma leve diferença. Ele também se manteve ali um pouco esbranquiçado. Ah, falando da textura azul. Tudo bem que o azul, por se falar show de banho e tal, talvez trazer algo na pegada mais refrescante, combina mais do que aquele azul do biscoito ou bolacha do Body Splash. Não sei porquê, eu tava na expectativa de uma outra tonalidade. Eu esperava que fosse uma dessas duas, ou um roxo. Mas enfim, ó, cheirinho gostoso. Me lembra mais algas marinhas nesse primeiro instante. A fragrância é bem gostosa. Testei ontem pós-banho. Nem mostrei direito, né? Tava passando aqui. O branquinho dele já passa mais rápido. Deixa a pele o toque macio, mais confortável. Não é aquele macio hidratante. Mas sim, traz aquele sensorial de hidratação mais molhadinha e refrescante. O cheiro é diferente do Body Splash e da espuma de banho. É um cheiro um pouco mais suave. Normalmente eu tenho essa percepção de todos os hidratantes de Quitse Ben. Eles mais potencializam se usado em conjunto com outro produto. No caso aqui, minha pele desse lado já tava com a espuma. Eu apliquei por cima, assim como eu fiz ontem. E senti que intensificou um pouco mais a fragrância. Não por conta do hidratante, mas sim por conta da minha pele que já estava com a fragrância da espuma de banho. Aí sim, é um mix diferente. A fragrância aqui é um pouco mais intensa, diferente, mais refrescante. Tem uma lavanda mais intensa e confortante. O hidratante é muito mais suave. Confesso pra vocês que eu compro mais pra testar e passar pra vocês a minha percepção, experiência. Sei que muitos de vocês gostam de saber mais do hidratante. Mas como consumidora, é um produto que eu meio que já desanimei de adquirir da linha Quitse Ben. Eu gosto de ter essa característica de pele mais perfumada. O hidratante deixa a pele perfumada, como acontece com o Lili. É um produto mais caro, mas ele atinge na minha pele o que se propõe. Então, aqui, eu tenho uma pegada de hidratante mais fresco, pelo menos na minha pele. É algo muito levinho. E, infelizmente, comigo não ficou. Essa fragrância sai rápido. Só mesmo essa questão do toque de hidratação mais confortável que eu sinto e de pele macia. Traz um negócio gostosinho, meio algas marinhas. Remete essa percepção de um leve doce. Não sei se baunil, de algum doce, assim, suave, nada muito enjoativo. Fresco, de banho tomado mesmo. É gostoso. Confesso que eu tô muito mais feliz com a fragrância dessa linha. A mais surpreendente é a biscoito ou bolacha. Que a gente foi pensando uma coisa e teve outra. Mas, enfim, vou usar como pós-banho nessa pegada mais leve. Ou combinado ao Body Splash, como eu tenho visto alguns vídeos. Acho que foi no TikTok que apareceu pra mim. A pessoa potencializando a fragrância desse hidratante com o Body Splash. E aí, aplicou passando com a mão. Gente, ele é uma delícia. Gostei do Body Splash também. Muito gostoso. Esse foi o que primeiro me conquistou, que me fez comprar a linha. Ele vem nessa embalagem. O líquido dele é um líquido azul. Um pouco mais suave, eu acho, que biscoito ou bolacha. Mas, um pouco mais aceitável. Patinho dourado, com coração. Achei bem bonitinha e divertida essa apresentação. Ah, sobre o preço do hidratante. O valor dele, R$42,90. R$200,00 de produto. Falar logo o preço do Body Splash. Ele foi o mais caro. O Body Splash, mais caro. R$69,90. R$200,00 de produto. O Body Splash, o Boticário, né? É meio puxadinho. Mas o ruim é quando não atinge a nossa expectativa. Eu adoro os Body Splash de Boticário. Não todos. Mas, deixei de comprar há um tempo. Por conta de começar a me decepcionar. E nos últimos que adquiri. Vocês viram aqui nas resenhas. Que não me atenderam tão bem. Com relação a durar, pelo menos, o tempo básico. E aí, muitos lançamentos eu passei. Por conta dessa, né? Frustração. Aconteceu com o biscoito ou bolacha. Que eu senti uma presença muito forte de álcool. Logo de início. Alguns acontecem a mesma coisa. Mas, o do biscoito ou bolacha foi o mais intenso. Assim que eu falei. Gente, eu não senti nem o que vem ali. Vem o álcool logo de cara. Depois, ele fica um pouco mais suave. E saiu rápido na minha pele. Esse, eu já tive uma grata surpresa. Não que fixou horrores. Durou o dia inteiro. Testei ontem por um dia. E apliquei antes de dormir também. Inclusive, no dia seguinte. Depois que eu acordei. Já não tinha mais nada na pele. Eu senti nada. Mas, nem esperava também. Apesar de ser um resultado que eu tenho. Muito positivo de duração e fixação. Quando eu aplico antes de dormir. Essa versão da Febo. Que eu amo. Meu favorito. Vocês já sabem. E tem praticamente o mesmo preço. 60 e poucos reais. A gente encontra aí na Amazon. Em algumas farmácias de lugarinhas aqui no Rio de Janeiro. Acho que 74,90. Não muito distante desse. Aliás, quem tiver interesse. Vou deixar o link aqui embaixo. Limão Siciliano. Pra quem gosta de algo refrescante. Cítrico. Eu sou essa pessoa. E adoro essa versão. Ele dura bastante. Enfim. Aqui é uma outra proposta. Esse aqui já traz uma fragrância um pouco mais confortante. Ele traz a lembrança lavanda. Um leve frescor misturado com um leve doce. Um docinho assim. Muito suave. Na minha opinião. Não é uma fragrância que quem não gosta de fragrância doce. Vai detestar. Porque não. Ele nem traz essa presença logo de imediato. É realmente uma fragrância que remete a banho. A limpeza. A algum produto de limpeza que eu já usei tem essa pegada. Tem essa fragrância. Mas é agradável. Como eu já usei antes. Traz esse spray dele. Espalha. É ótimo. Um spray de cuidem bem. A primeira presença dele é de algo mais fresco. E de lavanda. É aquela característica de pós banho mesmo. Limpeza. Frescor. Mesmo tempo. E que esse frescor de imediato que eu sinto. Vai ficando mais suave. Depois que ele seca. E a pele absorve. Ele traz uma outra característica. Não perdendo muito esse lavanda dele. Mas fica diferente. Eu consigo sentir até um leve, levinho amadeirado. Mas ainda no embalo de fragrância de produtos de limpeza. Acho que é por conta desse lavanda mesmo. Ah, outra coisa. Lembra perfume de banheiro de shopping. Se você já teve a oportunidade de experimentar e testar essa fragrância. Me conta se concorda. Me veio agora aqui a cabeça. Falei, gente. Cheiro de shopping. Banheiro de shopping. Que normalmente são intensas fragrâncias que eles colocam. É proposital, né? Pra trazer a nossa mente, assim, uma limpeza imediata. E eu acho ótimo. Acho uma delícia esse cheiro. Me trouxe essa lembrança. Mas nada muito fresco. Nada muito... Nem cítrico. Não. É um perfume que abraça. Diria até calmante. Certamente eu vou usar bastante no pós-banho antes de dormir. Porque ele me traz esse conforto. Ele traz esse sensorial de limpeza, assim, de calmaria. Eu gostei. Só não sei se seria uma opção. Eu usaria, assim, no dia a dia pra sair. Porque a duração dele, como eu disse, eu achei suave. A minha pele ficou ali por volta de 4, 5 horas. Sozinho. Sem a interferência de outro produto. Embalado com o uso da espuma, ele durou muito mais. Tomei banho e depois borrifei o Body Splash. Aí a duração é maior. E a intensidade também. Eu gostei bastante. E foi uma fragrância que eu gostei bastante. Por aqui foi super aprovado. Só não vejo como uma fragrância, assim, pra você usar, pra trabalhar, pra passear. Porque eu acho que ela não fica muito intensa. Ela não dura por muito tempo. Se durasse um cadinho mais, eu daria 10, 10. Mas como eu ainda não senti ser o Body Splash, que tem uma fixação que me lembra, inclusive, verbena, caramelito. Versões que eu usava muito e que durava horrores. Eu dou ali um 8 de 10. Não é tão ruim. Porque eu gostei da fragrância. Eu gostei dessa pegada que abraça, que acalma ao mesmo tempo. Traz sensação de limpeza. E que eu gostei. E outro produto que eu adorei foi esse daqui. Esse aqui me traz mais frescor. E esse geladinho dele, gente, foi 10, 10. Apesar de me assustar, eu falava, gente, que produto é esse? É tão geladinho que parece que tá queimando a pele. Mas é geladinho. E a espuma vai aumentando conforme vai em contato com a água. Mas muito agradável essa fragrância. Que ficou muito mais na minha pele essa fragrância do que o hidratante. O hidratante não é que me desagradou, mas achei muito suave. E eu sou a pessoa que gosta da fragrância ali na pele. Eu gosto de passar e deixar o cheirinho. E eu também senti o cheirinho, né? Então, pra mim, esses dois não me causaram arrependimento. Compraria novamente, sem dúvida. Por hora, essas foram as minhas experiências. Primeiras impressões. Produtos numa pegada confortável, fresca de limpeza. Acho que vai muito de encontro com o nome da linha Show de Banho. E as características que a marca bem diz aqui. Que é trazer esse prazer no momento banho. Trazer essa sensação, assim, de limpeza, pós-banho, né? Refrescante. Então, são produtos que eu gostei. E que me vejo usando tranquilamente no meu dia a dia. Em casa. Talvez pra academia. Não sei se eu conseguiria. É, acho que pra academia também. Conseguiria usar tranquilo. Porque tem esse fundo, né? De lavanda. Acho que seria uma boa. Eu acho que tem uma combinação boa pro calor. Até por conta dessa espuma refrescante. Esse aqui, sem dúvida, vai conquistar muito mais no verão. Então, é isso. Me conte aqui o que vocês acharam dessa novidade. Se você já testou também. Compartilha aqui com a gente a sua percepção. De fragrância, de cheiro, de sensorial, de experiência. Certamente vai ajudar bastante quem tá pesquisando e analisando antes de adquirir. Por aqui, essas foram as minhas impressões. Meus favoritos. Esses dois aqui. Chocada com a espuma, gente. Eu vou falar isso até acabar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa aqui seu like pra eu saber. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos próximos. E me conta. Qual o próximo lançamento. Num segmento ali de perfumaria. Autocuidado. O que vocês querem conferir aqui no canal. Eu tô sempre de olho pra trazer pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. E até o próximo. Tchau, tchau.